O Hora da Cultura é um projeto desenvolvido pela Secretaria da Cultura em parceria com a Secretaria de Educação para a formação de plateia. Aqui na verdade os alunos da rede municipal de ensino tem um contato com o fazer artístico e com os bens culturais. É importante, muito importante, que as duas secretarias caminhem junto para que a gente possa entender que a cultura não é só arte e que a arte não é só entretenimento. A cultura é o que nos dá identidade, é o que faz com que a gente pense de maneira diferente, com que a gente transforme o mundo. Então a ideia é levar as manifestações culturais e artísticas para dentro das escolas. Vão ser apresentações que vão acontecer durante a semana nas escolas municipais. São quatro apresentações de cada segmento em escolas diferentes, em períodos diferentes. E a gente vai atender música, cinema, dança, contação de história, que é a literatura, circo e teatro. Na verdade a gente tem um outro braço que também é a sensibilização dos professores, dos educadores. Nós aqui da Secult trocamos um dia do nosso trabalho aqui na secretaria para fazer workshops de formação com os professores na área cultural. Então essa primeira experiência vai ser feita na semana da educação agora. Então os professores da rede vão poder optar em workshops de fotografia, de audiovisual, de oratória, de música e mais uma série de ofertas que a Secretaria de Cultura está dando aí para a Secretaria de Educação. E a ideia também é que isso seja o embrião de um projeto maior, que está dentro do escopo do Hora da Cultura, mas que vise também a sensibilização e a formação dos professores. Todos os vasos que diz que enxeram a bico conhecido em menos de cinco minutos. É inacreditável! É necessário pelo menos dois! Dois meses para rosas crescerem assim!